Saiu, ó! Aqui é pedaço, não, ali vem cair! Aqui é pedaço, vai cair! Ó, ó! Sai daí! Sai daí! Saiu, ó! Mano do céu! Tá caindo! Ai! Espera eu te empregando! Sai daí! Sai daí! Sai daí! Essa é a doida! Olha lá! Olha lá! Tá caindo muita pedra! Segura, filma aí, quem é? Fica, filma aí, você vai pegar, ó! Ele vai cair! Vai cair esse peito aí! Aqui, puxa o bocadinho pra lá! Olha lá, olha lá! Olha lá! Ele está caindo pedra! Está caindo pedra! Ali, olha aqui! Vai cá! Vai caixão, olha lá! Ah! Ó! Ó! Sai daí, gente! Aí, ó! Sai daí, porra! Cai! Cai! Cai daí! Aí, ó! Aqui, ó! Aqui, ó, irmão! Aqui, ó, irmão! Aí, irmão! Ó, o bê! Aí, irmão! Puxa pra lá lá! Puxa pra lá lá! Puxa pra lá! Puxa pra lá! Nossa! Ó, ó, ó! Motor! Motor! Aí, motor! Puxa lá lá! Puxa lá lá! Força! 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 Puxa a virar! Porra! Ó! Puxa! A CIDADE NO BRASIL